Hum, sabe aquele quem nunca, quem nunca se envolveu com um transexual, com uma transexual? Pois é, esse vídeo é pra te contar algumas histórias que aconteceram com uns famosos. Como assim? Famosos que se envolveram com transexuais, travestis e por aí vai. Teve história que rolou, teve muita confusão e teve história que não rolou. Quer saber um pouco mais? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, bloco social, começando. Oi galera, e aí, tudo bom? Vamos começar pela história do Adriano Imperador. Um dos maiores jogadores da história do Flamengo, passou pelo Corinthians, passou pela seleção brasileira. Dizem que ele namorou tempos atrás a transexual Patrícia Araújo, conhecida por participar de festas regadas a muito champanhe, muita ostentação, com vários famosos no Rio de Janeiro. Pois é, Patrícia Araújo faleceu em 2019. Infelizmente não tá aqui pra contar essa história. Mas dizem amigos mais chegados que parece que Patrícia e Adriano tiveram um namoro rapidinho. Foi, não foi? Bom, Alexandre Borges parece que foi. Como assim? É que anos atrás viralizou um vídeo dele numa festinha um tanto quanto particular com transexuais. Teve muita bebida, teve algo mais. E aí, depois que esse vídeo viralizou, o casamento dele com a atriz Julia Lemitz dançou. Foi pro Beleleu. Pois é, Alexandre Borges hoje aparentemente está solteiro e histórias com trans não estão rolando mais. Estão, não estão? Olha aí. Bom, esse é o print do vídeo que viralizou na internet. Creio eu que hoje o Alexandre Borges some um pouco mais de cuidado. Carlos Nascimento, ex-âncora do SBT, da Globo, jornalista super conhecido, em 2012, teve uma história interessante. Segundo ele, ele estava passeando nas imediações do Jockey Club em São Paulo, quando viu que tinha uma travesti dentro do seu carro. Ele pediu pra que ela saísse. De repente entrou umas três. Como assim? Que história é essa? Muita travesti dentro do carro do apresentador. E aí parece que depois de uma briga, uma discussão, elas levaram a bolsa dele. Ele correu atrás, conseguiu recuperar. Mas ninguém entendeu o que ele estava fazendo de verdade por lá. Vamos acreditar. O ex-craque do Corinthians, Dinei, já pousou em revista masculina como veio ao mundo. Mas também já participou da Fazenda da Record duas vezes. Numa delas, ele contou que já paquerou. Isso mesmo. Já paquerou uma travesti, investiu, investiu, investiu. E quando ia dar tudo certo, bom, parece que ele reparou que a travesti não era uma mulher heterossexual. E aí acabou não dando certo. Muita gente diz que ele deveria sim ter se jogado, o que é muito bom tanto quanto. E aí, você, o que acha? Já em 2007, a confusão foi com os atores Romulo Arantes Neto e Luiz Mendes. Eles planejaram uma festinha no Rio de Janeiro e contrataram três garotas de programa. Chegando ao motel, apenas uma era mulher heterossexual. As duas trans foram desconvidadas a participar da festa. Elas pediram que os atores a deixassem em Copacabana. E, na metade dessa viagem, próximo ao Jardim Botânico no Rio, eles teriam deixado elas na rua. A confusão rendeu tanto, foi parar nos sites de fofoca, em páginas policiais e até mesmo na TV e muita gente lembra. Gabriel Braga Nunes, ator super conhecido e querido do público, em 2007, mesmo ano, foi acusado de agredir Angélica Castro. Quem é Angélica? Angélica era uma das mulheres trans da história do ator Romulo Arantes e também do ator Rui Mendes. O ator nunca falou sobre o assunto. Angélica diz que ele não pagou o programa que teria feito com ela e aí ele a agrediu por ela fazer essa cobrança. Pode ou não pode fazer um programa e não pagar? Bom, o ator, como eu disse, nunca falou sobre o assunto, se é verdade ou se é mentira. Já o cantor canadense Justin Bieber, bom, parece, 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 segundo a imprensa canadense, que teve uma namorada, uma fé, um jogo rápido com uma transexual de nome Vanility. Bom, essa história teria acontecido em 2009, quando uma drag queen super famosa no Canadá deu uma entrevista para uma rádio em Toronto, afirmando que tinha certeza e sabia do relacionamento do Justin Bieber com essa Vanility. O cantor nunca falou sobre o assunto, nunca mencionou, mas muita gente acha que é verdade, já que quem cala consente. Foi, não foi? Foi. Verdade é que Keanu Reeves já ficou com uma transexual atriz. Um dos caras mais queridos de Hollywood, o astro de Matrix, saiu de um evento com várias pessoas famosas, acompanhado de ninguém mais, ninguém menos que Jamin Clayton. Ela é a atriz da série Insensate, que é dos mesmos criadores de Matrix. O ator não viu problema nenhum nisso, acha a moça super linda e dá para namorar sempre que puder. Sempre para frente, o Keanu Reeves não é à toa que é esse astro que é admirado em todo o mundo. Mas vamos voltar para o Brasil. Vamos falar do Romário. Como assim? O ex-craque da seleção brasileira, tetracampeão e hoje senador, teve um namorico rápido com a transexual Talita Zampiroli. Bom, essa história aconteceu no Rio de Janeiro e não foi segredo para ninguém. O craque saiu de mãos dadas do evento com a Talita. Depois ela ficou super famosa no país inteiro, considerada uma das transexuais mais lindas do Brasil. Bom, se o Romário namorou, ele namorou bem porque a morena é super bonita. Você concorda? Você discorda? O que acha? Bom, outro craque da seleção brasileira também teve seu nome envolvido com um trans. Ronaldo, em 2008, teria brigado com sua então noiva, Bia Antony, e contratado duas moças, Andréia e Carla, para passar a noite em um motel. Mas parece que a história não rendeu muito bem, parece que houve um desentendimento, alguém não teria pago pelo que contratou, e aí foi tudo parar na polícia e na imprensa mundial. Em 2008, ninguém falava em outra coisa senão esse assunto. E aí, Ronaldo, deu certo? Não deu certo? Como tá essa história? Infelizmente, uma das moças já faleceu e a história não rende mais. E aí, tem algum outro famoso que também já se envolveu com transexuais? E eu esqueci nesse vídeo, conta essa história pra gente. Se você quer saber um pouco mais sobre essas fofocas picantes, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!